Oiê, tudo bem? Eu sou a Giga Vaz do blog Colecionadora de Moda. Eu dei uma passadinha na Liberdade junto com algumas amigas depois de um evento e aí eu pensei, eu vou comprar muitas gordices e mostrar pra vocês. Mas a pessoa tá fazendo dieta, né? Então, não pôde comprar tantas gordices como gostaria, mas eu comprei algumas. E aí assim, lá tem muita piração, né gente? Tem aquelas gelatina pra você fazer mini docinhos, que é muito legal, mas não é gostoso. E tem uns docinhos meio esquisitos, que você olha e fala, gente, isso aqui é de alga. Mas dessa vez eu falei, não, eu vou gastar meu dinheiro assim, investir naquelas coisas pontuais, que são gostosas mesmo. Então não tem muita coisa, mas o que tem é bom de verdade. Eu vou começar... Eita! Eu vou começar por isso aqui, gente. Aposto que todo mundo já viu, já conhece, já comeu, não é possível. Isso aqui são bolachinhas de coalas. É a coisa mais fofa que você pode imaginar. Então o que acontece? Você abre por dentro, é o formato de um coala. E cada uma tem uma carinha bonitinha. É muito fofo. Então, além de ser fofo, é gostoso. Então o que acontece? Sempre teve essas duas aqui, que é a de morango e a de chocolate, o recheio. E agora eu achei essa outra aqui, ó, que eu falei, ué, já tem uma de chocolate, o que seria essa aqui, né? E como vocês podem imaginar, isso aqui está escrito em coreano, então, né, eu não tenho ideia do que está escrito. Mas eu estou vendo aqui na foto, ó, será que dá para vocês verem? Ó, fotinha. Eu estou vendo aqui na foto e parece que ele é um recheio de baunilha e a casquinha dele de chocolate. Porque esses aqui, a casquinha é de baunilha e o recheio é de morango e de chocolate. Então, eu não comi, né? Porque eu falei, eu vou gravar com a coisa bonitinha para vocês. Então eu ainda não abri. Mas eu vou abrir, aí eu vou fazer um take separado, mostrando por dentro, assim, porque... Ah, isso é muito bom, gente. Ó, pelo que eu entendi, é sabor de chocolate e leite. Será que é leitininho? Nossa, se isso for leitininho, isso aqui vai ser muito bom, meu Deus. E cada uma dessas aqui, eu guardei a notinha, hum, blogueira preparada. Coala Cocomilk. Ah, essa aqui, ó, é mais cara. Essa Cocomilk foi R$7,60 e as outras foi R$6,60. Eu já vi vendendo essas duas aqui no pão de açúcar, então... Eu acho que deve ser fácil vocês encontrarem por aí também. Tem uma coisa que eu adoro. Que é isso aqui. Poc. São palitinhos. Palitinhos tipo biscuit envoltos em chocolate. Não tem como ser ruim, né, gente? E aí, lançaram outro aqui, ó. Meu Deus do céu. Na verdade, tem vários, né, desse estilo lá. Tem um monte. Só que a maioria é assim também, de biscuit com chocolate em volta. E o melhor de todos que eu já comi é esse pó. Que tem, inclusive, um que ele tem uns pedacinhos de óleo. Gente, é muito bom. Meu Deus. E aí, eu vi esse que, na verdade, é o biscuit com o recheio por dentro de chocolate. Aí, eu falei, hum, isso também deve ser bom. E ele é de outra marca. Ele é dessa... Acho que Topo. Não sei. Não sei, gente. Eu não sei dizer. Mas, assim, aí eu acho que não tem como dar ruim, né? Então, é uma dica, pelo menos essa aqui, ó. Certeira. Pode ir nela que vocês vão gostar. Topo choque foi R$10,80. E esse outro aqui, o POC, foi R$10,80 também. Olha. É tabelada as coisas, né? Aí, o que acontece? Estava eu andando pela prateleira, assim, lindamente, indo na fila pra pagar. Eu tava, assim, de consciência leve. Falei, nossa, eu só peguei uns negocinhos, né? E aí, apareceu isso na fila. Olha, vocês sabem o que é isso, né? Isso é milka. E é uma bolacha de milka com cobertura de chocolate. Ou seja, isso deve ser muito bom. E era tão bom que só tinha dois. Dois pacotinhos só, assim, no mercado inteiro. Eu falei, gente, peguei um, né? Aí, Carlinha foi e pegou outro. Falei, hum, Carlinha também tá de dieta, deixa. Mas ela foi muito controlada. Ela pegou só um negócio. E eu peguei esse aqui, né? Então, gente, eu amo tudo que é da milka, assim. Vocês já comeram? Tem um chocolate da milka, não vende no Brasil, né? Mas a gente quer dizer, não vende em lugares normais no Brasil. Vende, né, naqueles empórios, tipo Santa Luzia, em mercados tipo Saint-Marché. E aí, às vezes, eu encontro que ele é um biscoito. O que ele tem por... Acho que caramelo e chocolate. É tipo um Twix melhorado. Nossa, é muito bom. Chocolate milka. Foi R$11,90. Achei válido. Eu não sei quantos vêm, mas... Quer dizer, não parece vim muito, não. Mas achei que tá tudo bem. E tem outra coisa que é simples, mas você não encontra facilmente. Que é manteiga de amendoim. Ai, como eu amo isso, gente. Uma torrada, assim, com manteiga de amendoim e mel por cima. Nossa, fica muito bom. E aí, o que acontece, né? Eu gosto dessas integrais, que é sem açúcar e sem nada. É só a manteiga de amendoim. E aí, é difícil de achar. Porque, por mais que aqui perto tenha um pão de açúcar, um Saint-Marché e um extra, eu não encontro nenhum lugar. Então, eu gosto quando eu vou, tipo, na zona cerealista, na liberdade. E eu procuro essas aqui. Eu nunca comprei essa daqui, especificamente. Renata disse que é a favorita dela. Então, né, eu tô acreditando. Tô botando fé. Se for ruim, eu vou mandar lá pra casa dela e falar Agora você vai engolir esse pote. Mas, acho que é bom. E aí, ele... X, passa de amendoim de Mandubim. A marca chama Mandubim. E esse aqui eu comprei em outro lugar. Porque esse aqui, o lugar que eu comprei, chama... Marucai. Fica na rua Galvão Bueno, número 34. E esse aqui também fica na rua Galvão Bueno, só que é do outro lado da rua e eu não tenho a menor ideia do nome da loja. Mas ali, assim, só tem lojinha, assim, de tranqueira. Tem o Emporio dos Doces, tem essa Marucai, tem... Enfim, gente, o que não tem uma, tem outra. Você vai entrando, assim, ó, uou, 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 e vai embora. E vai embora porque sempre tem coisa boa. E só. Como assim, só? É, gente, eu tô falando. Eu fui muito controlada. Olha, eu tô... Prêmio joinha pra minha dieta. Ou quase. Quase joinha pra minha dieta. Porque eu tenho um dia do lixo. Então eu tenho que aproveitar esse um dia do lixo, né, pra comer tudo. E é isso, gente. E aí, vocês têm dica de algum lugarzinho bacana na liberdade? Uma coisa que eu tô precisando muito é de uma lojinha pra comprar essas tranqueirinhas fofinhas, sabe? Porque eu tinha uma lojinha que ficava na Rua dos Estudantes, que era maravilhosa, e ela fechou. E aí, agora eu tô assim, sem lojinha pra comprar papelaria, tranqueirinhas e afins. Então, se vocês tiverem uma dica, deixa aí nos comentários. Se vocês gostaram, ou tem dica também de outras gordiças gostosas aí, deixa aí nos comentários também, gente. Não esquece de dar um like aí, um joinha no meu vídeo e se inscrever no canal. Tchau!